Fala galera! Olha só, talvez esteja perguntando, poxa, o que o Pastor Lucas vai inventar? Olha só, tem aqui um liquidificador que quebrou o copo, aí não achamos o copo para comprar, então. E aqui eu tenho um escovão. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um cortador de grama elétrico. Será que é possível? Com um liquidificador estragado e com um escovão e alguns parafusos. Vamos ver então? Segue aí, você pode fazer na sua casa, você vai ver que vale a pena. Segue aí, você vai ver. Segue aí, você vai ver. Segue aí, você vai ver. E aí, deu certo ou não deu? É isso aí galera, um cortador de grama, liquidificador e um espregão. Aí, pode fazer na sua casa que funciona.